Live, mais uma noite maravilhosa de sexta-feira, né? Peço a Deus que abençoe nesta noite maravilhosa de live aqui, mais uma hora, que Deus venha com sua proteção, né? Nos dá muita sabedoria e que vocês cheguem aqui todos, sejam todos abençoados por Deus, tá bom, meus amigos? Aguardo a presença de todos vocês, que sejam todos bem-vindos, todos são bem-vindos na live do Paião do Brasil e Fran. Tchau, tchau. 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 E hoje à noite Nessa sexta-feira Dia 9 de agosto de 2024 Obrigado a todos Pela presença, meus queridos Vamos que vamos Muito obrigado, obrigada, gratidão É isso aí Sejam todos bem-vindos Um abraço para todos vocês